Olá, estamos de volta com a ministração das nossas aulas da revista do quarto trimestre de 2018, que tem como título Questões da Atualidade, Instruções para a Igreja em Tempos de Crise. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 2, que tem como título Fé Cristã e Política, um chamado à participação. Texto áureo está no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Esse texto áureo é muito significativo e é uma chamada de atenção a nós. Então, quando o ímpio governa, o povo suspira. E o ímpio só pode governar num país como o nosso, que vive sob a égide do Estado Democrático de Direito, por intermédio do voto. Qualquer pessoa só pode governar num país democrático se ele for conduzido ao cargo pelo voto popular. Então, somos nós é quem votamos, somos nós é quem escolhemos os nossos governantes. E o tema dessa aula é muito sugestivo. Fé Cristã e Política, um chamado à participação. Então, a participação é popular, a participação é nossa. E nós podemos escolher interagir de uma maneira positiva com o processo político que está à nossa volta. Não podemos virar as nossas costas, porque ao eleger alguém, nós estamos colocando essa pessoa na proposição de leis que vão regular as nossas vidas, que vão regular a convivência na sociedade. Então, a participação popular na política, e isso inclui, logicamente, os salvos em Cristo Jesus, essa participação é essencial, ela é muito importante. A palavra política vem do grego polis, que significa cidade. Fazer política é cuidar dos bens públicos. Essa palavra política, ela pode ser definida como a ciência e a arte de buscar ações que visam o bem-estar das pessoas, o bem-estar da sociedade. Então, o político é alguém responsável pela boa administração das coisas públicas, dos bens que pertencem a todas as pessoas. No entanto, para contextualizar melhor o termo, nós precisamos lembrar que a palavra política envolve a nossa vida de uma maneira muito mais ampla. Então, política implica nas nossas ações, na nossa maneira de interagir, na família, na vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade. Então, a política é algo muito mais abrangente. Nós precisamos pensar no assunto dentro dessa perspectiva. No passado, principalmente na igreja, se ensinava a alienação, que as pessoas não deviam participar, que a igreja deveria se abster de tratar de questões políticas. Isso acontecia por conta da má conduta de alguns políticos, da falta de caráter de alguns políticos, por conta da corrupção. No entanto, nós precisamos lembrar que existem pessoas marcadas pela falta de caráter e pela conduta errada em todos os segmentos da vida. Então, também não podemos generalizar. Certamente que a maioria dos políticos no Brasil tem dado um péssimo testemunho. Tem gerado uma grande desesperança no povo a respeito de dias melhores. No entanto, nós não podemos generalizar, não podemos achar que todos os políticos têm esse tipo de conduta. E a igreja precisa participar. Graças a Deus que hoje em dia, algumas igrejas e os seus líderes têm procurado interagir de uma maneira positiva com o processo político. Eu chamo isso de mudança bem-fazeja. Isto é, que algumas lideranças evangélicas têm procurado se informar e interagir com as leis que são propostas lá nas esferas legislativas, muitas vezes leis injustas, que sem o devido combate serão aprovadas e passarão a regulamentar a vida do povo. É preciso dizer aqui que fé cristã e política não são coisas excludentes. Aliás, nós precisamos nos incluir no processo político, nós precisamos interagir com ele para evitar que pessoas de moral questionável, pessoas más, façam parte desse grupo que vão tomar as grandes decisões que nortearão o futuro do nosso país. Então, eu preciso dizer algumas coisas aqui a respeito de fé cristã e política. Em primeiro lugar, fé cristã não combina com a alienação. Nós somos filhos da reforma protestante. Os reformadores, eles não só interagiram com a questão política, mas eles produziram grandes mudanças na vida política das suas nações. E a alienação certamente não combina com fé cristã. Alienação, em segundo lugar, combina com despolitização. Então, a despolitização abre a porta para que os maus governem, para que o engano se estabeleça. Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito interessante em que todas as pessoas estão buscando informações a respeito da política. Em vários lugares onde você vai, você vai encontrar pessoas discutindo as questões políticas da nação. Eu preciso lembrar aqui que estar informado sobre política não significa necessariamente ser politizado. Ser politizado exige um passo a mais. Mas nós podemos afirmar aqui que a alienação combina com despolitização. E uma pessoa despolitizada, ela simplesmente está abrindo um grande espaço para que os maus governem. Aliás, Platão disse isso, que há um custo para a alienação política. O filósofo disse que o castigo dos bons que não fazem política é ser governados pelos maus. Então, alienação combina com despolitização. E certamente que a igreja precisa estar bem informada. Nós precisamos enfatizar a importância da participação popular. A importância da participação do povo, uma vez que nós estamos vivendo em um país democrático. Há um papel da igreja a ser desenvolvido nas questões políticas. A igreja precisa interagir. E ela pode fazer isso de que maneira? Em primeiro lugar, dando instrução política. É da responsabilidade da igreja instruir os seus membros politicamente. Segundo lugar, a igreja não deve negligenciar a sua condição de representante de Deus na Terra. A igreja é a agência de Deus na Terra. E quando ela fica alienada do processo político, ela simplesmente está negligenciando esta missão. Este papel que ela tem junto da sociedade. Em terceiro lugar, a igreja precisa denunciar a proposição de leis injustas. Os partidos, de acordo com as suas ideologias, estão fazendo uma série de propostas na esfera legislativa. No sentido de que leis sejam aprovadas e passem a imperar sobre a vida das pessoas. A igreja tem que ser uma agência denunciadora dessas proposições injustas. Ela deve combater toda forma de engano, toda forma de mentira, toda forma de inversão de valores. A igreja precisa mobilizar os seus membros em direção às causas políticas. Não há mais espaço para alienação num país como o nosso. A maneira de dar alguma esperança a essa nação é fazer com que todos os seus cidadãos participem do processo político e escolham as melhores pessoas para exercer os cargos de importância nessa nação. Essa é a grande missão do povo de Deus. Logicamente que a missão primeira da igreja é a evangelização, é a pregação da palavra de Deus. Mas nós estamos vivendo num mundo em que todos os setores da vida, envolvendo as artes, a economia e a política, tudo isso está contaminado pelo mal. E a igreja não pode se limitar às suas quatro paredes, pregando uma mensagem que não encontre ressonância no seu meio social. Então ela tem um papel a ser desempenhado e que ela desempenhe esse papel da melhor forma possível. Estamos chegando ao final desta aula. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.